Fala, chefe! PetrosMG aqui trazendo a continuação da série de Quake 2, hoje com o capítulo número 5, e estamos avançando bastante aqui com muitos inimigos novos, muitas armas novas também, já estou com quase todas, eu acredito, deixa eu ver aqui, e morrendo bastante aí também para a alegria de toda a audiência que gosta de Tercer Contra, né? Então é isso aí, espero que estejam gostando, e se possível deixa o like aí para fortalecer o trabalho do canal, se gostam de assistir vídeos de gameplays, cogitem deixar a inscrição por favor, ajuda bastante! Então vamos dando continuidade na play aqui, bora lá! E então estão servindo cada vez mais inimigos, inimigos novos aqui, um que acabou de se matar, se jogando na lava, e o jogo não está ficando com um ambiente amigável para o jogador aqui, Mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca, só não dá para passar aqui nesses lasers, vamos ver aqui, opa, aqui é uma comporta, não um elevador, que tece para uma água, posso ir pela água, Vamos por aqui, é, tem uma passagem por aqui, opa, não deu muito certo, achei que era só uma passarela, mas não, Então vamos lá, tudo de novo. E vai se criando um clima terrível, entre os tempos. Então é isso mesmo, vamos abrir a porta e descer, porque é o que temos, e se reclamar vai ter menos ainda. Bem recebido aqui, por umas emias do mal. Esse jogo adora dar um suco, mas estou ficando mais esperto. Ah, drenaram aqui. Ah, sai, não, desce. Vamos ativar esse botão, ver o que acontece. E agora, nada aconteceu? Ele subiu a comporta aqui, né? Ai, ai. Então... Estou perdido. Não mais. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. E o que esse botão fez? Não sei. Uma porta, não é. Ah. Vamos ver qual o susto que vai vir aqui. Opa. Não era para isso ter acontecido. Vamos explorar aqui, então. Opa. Arma de raios. Gostei. Uma doze de raios, na verdade. Então, pera, por aqui. Não. Eu abri o laser ali. Que seria aqui, nessa direção. E é só isso? Para descer. Paranauê, para nada. Descer aqui. Encontrar a Railgun. Acredito que sim, né? Vamos ver minha bússola. Vamos lá, vamos lá. Chá. Tchau. Tchau. Um pouco lenta a arma, mas bem letal. Sem chave, né? Não, abriu. Abriu. Mas espera aí, vamos voltar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não vai rolar, hein? Não agora. Ah, só tem mais um tiro. Vamos voltar para a nossa 12. Aqui nada. Conseguimos. Ah, abriu aqui. Tá ficando mais dificulta. E isso aqui são membros. Falando em membros, ativei recentemente, para quem tiver interesse, o pacote de membros assinatura do canal. Quem tiver interesse aí, gosta de assistir minhas gameplays, gosta de acompanhar minhas lives e meus vídeos, e quiser apoiar o canal um pouco mais, tem um pacote de membros aí, começando em preços baratinhos, para não atrapalhar o bolso de ninguém. Caso alguém, caso alguém da audiência, tenha o interesse, e a vontade de colaborar, de ajudar com o crescimento do canal, tem aí. Fiquem à vontade para tentar ajudar um pouco mais nessa fase de crescimento do canal. Mas só se não for atrapalhar ninguém. Mas só se não for atrapalhar ninguém, hein? Conseguimos. Deixa eu ver. É por aqui mesmo. Ah, antes não tinha isso, tinha? Ah, antes não tinha isso, não tinha isso. Vamos gira. Tomei, não tinha isso. Lembra? Coalo, não, muito bom! Você acalme de apenas jornais e jornais com um todo o cu. Você sabe pensar que ela tem um de novo, e já está em um momento mais fácil. Posso ter que fazer um de novo. Por lá, se sabe? Não, é que seria. De novo? Vamos lá mais uma vez, o que seria aqui, né? Ah, entendi. Um mais para ir, a sequência completa. Vamos lá, vacilo, hein? A pesada é macabra aí, hein? Ah! 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 Pensei que o doagão já tivesse falecido aqui. Esses aqui não tem como errar. Opa! Peraí que eu tinha visto o movimento aqui. Não entendi. Ah! 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 Não entendi. Ah! Não entendi. Um. Ah! 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 2 atirar ao mesmo tempo aí fica difícil, né? Jogando bem, jogando excelente! Jogando bem, jogando bem, jogando bem. Jogando bem, 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 jogando bem. Jogando bem, jogando bem, jogando bem. Jogando bem, jogando bem. Vamos chegar com um pouco mais de vida. Espero que seja suficiente. Tchau. E está ficando cada vez mais difícil avançar nesse jogo. Vamos lá mais uma vez. Vamos lá. E a sessão de mortes, a sequência de mortes. Vai se avançando, se estendendo. E a sessão de mortes. Vamos então para a produção de milímetros. Vamos lá. 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 Então foi aqui que eu morri da outra vez. Se não se eu gravar, ele fica ficando bem. Opa! Ai ai! Ai ai! Ai! Ai. Ai! Apenas! 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 Já tá... foi desativada, sei lá, foi desativada. Tá, e agora? Opa, vi gente ali. Vida recuperada, muito bom. Vamos lá. Ali tem uma munição. Ah, abriu a porta aqui. Munição de que eu não sei, deixa eu ver. Tenho mais armas aqui que eu não tô usando, né? Ah, lançador de foguetes, arma de plaza e arma de laser. Faltou só a... Big fucking gun. 10k. Vamos mudar um pouco aqui. Hora de arma de plasma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. lá do demônio. Será que vai vir outro? O jogo tá um pouco escuro, né? Uma área secreta, então, que só faz isso. Deixa eu até tentar melhorar isso aqui, porque tá muito escuro. Continua escuro. Vamos lá. Para onde agora voltar, né? Vamos lá. Então, os meus parceiros estão aqui sendo presos e torturados. Não consigo salvá-los. Então, o objetivo primário foi completado. Retornar para a área de recebimento. Vamos lá. Nossa, lá no início do mapa. Esse jogo gosta de dar umas voltas. Ah, aqui é aqui. Ah, sacanagem, hein? Sacanagem. Vamos lá, mais uma vez. Nesse Tetris mortal. Tchau. 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 Tchau.